No Simplesmente Moda desta semana, teremos muitas novidades para vocês. A loja Mia está cheia de novidades para o Dia das Mães. O Friburgo Shopping é o lugar ideal para você encontrar o presente da sua mãe. Aqui você tem praça de alimentação, estacionamento, muitas roupas, muitas peças, fashion. A Cia Mariquinha está cheia de delícias para a sua mãe. O que é isso? Cheirinho, sabor, toque, amor. O Simplesmente Moda está só começando. A Cia Mariquinha está cheia de delícias para a sua mãe. Gente, eu descobri uma loja super legal aqui em Olaria. A loja Mia. Vamos conhecer um pouquinho? Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Gente, eu tô aqui na loja Mia e olha que loja super bacana e tem várias coisas que vocês vão adorar. Tudo bom, Andressa? Tudo bom, Geisa? Gente, eu tô com a Andressa. Aqui a Andressa Farias é blogueira super badalada e eu convidei pra ela falar um pouquinho do que tem de bacana aqui na Mia. Com o olhar dela. O que você encontrou de bacana aqui, Andressa? Conta pra gente. Olha, aqui você encontra de tudo que é moderno, tudo que tá na moda tem aqui na Mia. Tem o vinil que tá super em alta, tem o tricô, aqueles pões, tudo da década de 80 tá voltando super, super em alta agora pra essa coleção e você encontra aqui na Mia. Aqui, e pro dia das mães? O pessoal encontra umas peças super legais pra presentear a mãe? Com certeza, encontra pra todas as idades aqui. Encontra cardigan, maxi cardigan, calça jeans e tudo com preço ótimo, tá mãe? A coleção nova veio com preço espetacular. Eu vou pedir pra você selecionar alguns looks e mostrar pra galera. Vamos te mostrar? Vamos, com certeza. Vou mostrar todos os looks aqui pra vocês. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, aqui na Mia você encontra tudo. Tem estilo para todos os tipos de mães. Andresa, fala o endereço aqui. Aqui fica na rua Presidente Vargas, número 45, Loja 2. E tem sempre novidade? Sempre novidade. Tudo da moda tem aqui na Mia. Gente, vem pra cá, vem pra Mia que vocês vão adorar. O presentinho da mamãe é aqui na Mia. Vem pra cá. Tchau. 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 Estamos no mês de maio e você já decidiu o que você vai comprar para sua mãe no Dia das Mães? Ainda não? Vem pra cá. Vem para o Freebook Shopping. Aqui você encontra tudo que a sua mãe precisa. Vem pra cá. Tchau. 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 Se a sua mãe é fashion, aqui no Freebook Shopping você vai encontrar as melhores marcas da cidade. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Traga sua família, venha para o Friburgo Shopping comemorar o Dia das Mães. Aqui você tem praça de alimentação, estacionamento, muitas roupas, muitas peças, fashion e coisas legais para sua mãe. Vem pra cá, vem pro Friburgo Shopping. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Gente, olha aonde eu estou. na cozinha da C&A Confeitaria. Estou perdida no meio dessas delícias. E eu vou mostrar tudo para vocês e vocês vão amar para o Dia das Mães. Vem comigo! Gente, eu estou aqui na C&A Confeitaria. Vocês não estão entendendo o que eu estou vendo aqui. Vocês passam lá em frente à loja e dão uma olhadinha. Tem aqueles produtos lá. Você não imagina. Gente, vocês têm que entrar. Vocês vão ver que universo maravilhoso. vou engordar os dois quilos só de olhar isso aqui. Não vou lá. Não engordam. Não engordam. Tudo abençoe por Deus. Cristina, me conta o que é isso, meu amor. Eu estou apaixonada. A gente tem várias novidades para o Dia das Mães. Várias coisas. Temos algumas coisas que nós colocamos aqui. Não tem tudo aqui. Então vamos mostrar para a C&A. A gente tem essa torta aqui. Olha isso aqui, gente. Essa massa dessa torta é uma massa bem antiga. Assim, a receita é antiga, né? Então é aquela assim, bem com gostinho de aniversário, de festa de aniversário antiga. E tem o recheio de coco e de abacaxi. Maravilhoso. Para mim não existe coisa melhor do que abacaxi com coco. É. É que é bem fechinho de aniversário. Bem caseirinho, né? Já esse aqui, gente. Olha essa, gente. Essa seria para quantas pessoas? Só para mim ter uma noção. Olha, eu acho que umas 20 pessoas. Não é para pensar na família, né? Você tem uma família maior, cabe uma torta maior. Se tem uma família menor, você pode encomendar uma torta menor. Sim, com certeza. Com certeza. Para sobremesa, né? Com certeza. Agora para o Dia das Mães, olha que coisa boa. É. Então, essa aqui é de ameixa, né? Com abacaxi, que é uma combinação legal, né? Todo mundo é uma coisa bem tradicional. É, também super tradicional. Porque quando você lembra... Não tem quem não goste. Não tem. Você lembra, assim, bem daquela coisa bem antiga, que eu acho que tem o nome de comida confortável, né? Ah, bom. Que é aquela coisa que te traz, assim, uma lembrança boa, né? Boa. É, legal. Da infância. É. Aí a gente tem aqui esse... Olha isso, gente. Que fofo. Tipitinho. Mas ele é pequenininho, mas a gente abriu, fez até um stories falando sobre o bolinho, ele dá o quê? Umas seis fatias, né, Vitória? Umas seis fatias. E ele é alto. Então, ele é uma massa, né? Tem bastante massa. É. E ele é de quê? Esse aqui é de chocolate amargo. Meio amargo, na verdade. Uma delícia. A gente vai abrir, vocês vão ver como é que tem recheio, gente. E essa lindeza aqui que eu tô de ouro nela. Essa fofurinha aqui. Inclusive, a gente dá o nome nessa torta de fofurinha. Essa aqui também. Essa aqui é de creme de caramelo. E como é que chama isso aqui? Espatulado, né? Espatulado. Porque tem aquele pelado, o bolo pelado, né? Só que eu faço também, mas ele fica, às vezes, ressecado, né? Porque não tem nada pra proteger. Então, o espatulado já dá uma protegida, tá vendo? Aí já não fica tão... E é lindo. Posso falar uma coisa? É fashion? Fica. E aí você pode botar uma flor em cima, né? Super fashion, super. Agora, me fala o que é isso aqui, que eu tô apaixonada. Posso pegar? Gente, olha isso. É uma flor de baunilha. E é flor mesmo. É uma flor, o desejo de uma flor. É uma massinha super levinha, tá? Manteigada. E leva chocolate, gotas de chocolate Kaleboa, chocolate belga, né? Que a gente usa. E em cima, leite ninho. Maravilhoso. Uma delícia. Agora, esse aqui a gente tem sempre na confeitaria. Olha, esse é o que? Conta pra gente. Esse é um bolinho de cenoura com brigadeiro em cima. Olha que delícia. Quer dizer, um basiquinho, mas fashion. E é legal, ele vai nessa aqui, nessa forma aqui, tá vendo? E aí você, olha só, você desmonta. Não precisa servir assim. Você quer botar uma mesa bacana. Quer dizer, às vezes você chega lá, ver essa caixinha, não vê a beleza que ele tem. Aí você faz assim, olha que legal. Aí você desmonta em casa, né? E já serve direitinho. Não consegui desmontar o outro. É. Mas tem que entender que ele abre, olha. E você tem o bolinho com esse visual super fofo. É. Entendeu? Dá pra abrir e fica fofo. E o que que é isso aqui? Gente, olha isso. Eu vou até que levantar, porque olha isso, gente. Esse é de laranja, uma delícia também. E a caldinha... Super tradicional. É, e a caldinha de açúcar com casquinha de laranja. Bom, né? Esse aqui, deixa eu botar uma água na boca. Ela tá assim, hum, que delícia. Esse aqui, ó, é de cenoura com uma cobertura de chocolate. Deixa eu pegar as fáceis pra gente abrir. Tá. Olha só, vamos ver como é que é isso aqui. Vamos botar aqui nesse pratinho. Ah, olha, é muito lindo. Vê se tá dando pra lá. Olha só, gente. Ele é de cenoura por dentro. Eu vou experimentar. Gente, eu vou dizer se é bom mesmo. Olha isso, gente. Olha isso. Bom, né? Olha, sério. Bom demais, né? Olha só, é bom demais. Você come com os olhos e na hora que você saboreia, gente, é fofo. O bolinho, todo fofinho, a massa. E o chocolate, gente, é chocolate mesmo. Aquela grosso, gostoso. Bom, aí aqui a gente tem esse bolinho aqui, que ele é recheadinho. Só mostrando. É, ele é recheado. Ele em volta é chocolate, que é bom, né? É o leite. E esse aqui é um bolo de cacau com bastante rum. Cris, me diz o que que é isso. Olha, esse é um bombom gigante. E ele é recheado. Vamos cortar pra ver como é que é? Vamos. Olha só. Vamos ver qual é o leite. Gente, o bom dela é que a gente come com os olhos. Olha que delícia, gente. Não, olha só, gente. Ele é recheado. Eu vou ter que fazer esse sacrifício. É doce de leite com chocolate. Com chocolate. Corta mais um pedacinho pra menino em tudo, porque senão é gula mesmo. Ó. Deixa eu ver. Deixa eu fazer esse sacrifício, gente. Pera aí. Bom, né? E a casquinha é bem crocante, né? Vou até também lá. É muita coisinha. Tá bom, né? E a combinação é... Acho que o leite ficou sujo. Não. Olha, a gente tem as trufinhas também. As trufas são maravilhosas. Tem sempre na loja também, tradicional. Né? Muito bom. Agora você fez ali umas caixinhas. Mostra pra gente isso aqui. Que eu achei fofo. Que é tipo o... É... Um pouco daquela historinha do ovo de colher, só que agora é um coração de colher. Coração de colher pra mamãe comer com os filhotinhos, porque vem tanto, gente. Gente, olha isso. Vou tirar daqui pra vocês terem uma ideia. É, vamos botar num pratinho ali. Vamos checar isso aqui pro lado, ó. Olha isso. Que coisa... Que delícia. Linda. Aqui, gente. Olha, eu vou ter que fazer essa... Essa... Eu não sei nem o que que é isso. Vou ter que fazer essa... Vou fazer sacrifício. Essa... É, eu não queria falar sacrifício, que é você obrigada. Gente, olha. Só por causa de vocês, senão eu não faria isso. Não, não faria. Não, não faria não. Olha só. Um sujeito de brigadeiro almeite e brigadeiro branco. Pega isso, ó. Gente, olha, é por vocês. Entendeu? Só por vocês, olha. Gente, isso aqui, chocolate, faz bem pra alma, faz bem pra vida, não é isso? Chocolate é uma delícia, né? Dá alegria. Dá alegria. Então fica aqui o recado, eu acho que é isso. Vocês têm que, sabe, doce, é o café da manhã. Vamos abrir pra ver? Olha, gente, na hora que... Não, não vou nem falar mais nada. Olha, o que que é isso? Ó, vou abrir, deixa eu pegar um pratinho. Gente do céu. Ó, tem um aqui. Eu fico muito feliz. Ceratonina vai lá em cima. E aí eu só vou falar assim pro meu amor. Meu amor, eu te amo, meu amor. Eu te amo. Gente, olha isso. O que que é isso aqui mesmo? Repete. Esse é de caramelo. A gente chama de fofurinha. Peraí. Porque a massa é fofinha. Vamos estourar aqui o recheio. Isso por cima é o quê? Esse aqui é aquela raspa de chocolate da Calibô, de caramelo. É simples, né? Mas ele é uma delícia, né? E fica muito chiquinho também, né? Só isso aqui de sobremesa já fica ótimo, né, gente? Depois daquele churrasco só você sabe fazer. Tem que ter, gente. Olha, é muito fácil agradar uma manhã. É verdade, é verdade. É isso. Ó. É verdade. Atenção, né? Todo mundo gosta de atenção, né? Na verdade o que você falou é isso. Isso aqui, isso adoça o coração. Não é só a boca, né? Isso adoça o coração. Você recebeu uma coisa dessa que é feita com amor. Você vê os detalhes. Sabe? É feito com amor. E cada coisinha dessa você recebe. Você vai comer. Você vai levar um pouquinho desse amor pra dentro da sua casa. Esse carinho pra dentro dessa casa. A gente vai chutar com esse carinho. Muito cuidado. Agora conta pra mim o seguinte. Se alguém quiser fazer encomenda, pra onde que liga? Ah, liga pro... Manda um WhatsApp, né? Que hoje as pessoas estão mandando um WhatsApp, né? Às vezes não ligam, mas pode ligar também. É 22, que é o DDD de Friburgo. 999-542-999. Super fácil, né, gente? E tem... Segue a gente no Instagram. Sempre tem as novidades, né? É, você tá sempre lá no Stories mostrando as novidades. No Stories. A gente tá sempre mostrando as novidades. Tem muita coisa bacana, né? E tem todas essas coisas. E outras tantas... Tem os outros chocolates. Tem um monte de coisa lá na C.A. Só pra falar que vocês vão amar, tenho certeza. Porque não daria tempo de fazer tudo, né? De mostrar. Vamos mostrar essa flor aqui, porque essa flor aqui é um escândalo. Gente, eu vou ter que fazer outro sacrifício. Olha só, ó. Isso é uma rosa, gente. Olha. Vou fazer esse sacrifício, pode? Ó. Vamos ver. A boca suja. A boca feia. Pão de mar. Pão de mar, né? Essa massinha é uma delícia, gente. Agora, falando sério. Você sabe o que me lembra? Isso. O doce da vovó. Uhum. Porque doce de vovó é feito com ismero. É carinho. É, é, é... É isso. É isso aí. Você come. Essa comida é confortável que a gente tava falando, né? É isso aí. É a comida que traz conforto, né? Que você come, você sente aquela coisinha assim boa, né? Cris, depois dessa belezura e gostosura, a tela é sua. Manda um recadinho pra galerinha. Pessoal, a gente fica... A Confeitaria fica na Monte Líbano, lá no finalzinho da Monte Líbano, tá? Aparece lá. A gente abre de terça a sábado. A gente não abre segunda-feira. E abre a partir das 10h30 da manhã até 7h30 da noite. Então, passa lá, tá? E acompanha a gente nas redes sociais. Gente, vocês não estão entendendo o que que é isso? Cheirinho, sabor, toque, amor. A palavra certa aqui na C&A Confeitaria é amor. Vai lá, conhece a loja que vocês vão se encantar. Porque isso aqui, meus amigos, eu já tô levando pra mim. Bye, bye. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.